Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, não é inscrito? Se inscreve aqui! Já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O Instagram passando aqui embaixo, pra caso, se você não me segue, me siga lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Ângelo, meu noivo. E ele é muito vergonhoso, ele tem muito vergonhoso. Gente, ele é muito tímido, então foi um pouco difícil trazer ele aqui pra gravar esse vídeo. Estou sempre mostrando ele aqui, às vezes ele aparece nos vídeos. Então, pra vocês conhecerem, ficar um pouquinho mais interagido pra quem acompanha o canal. Pra ficar um pouquinho mais pra dentro do canal, eu vim trazer ele pra vocês conhecerem, tá? Eu vou contar pra vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou contar pra vocês como que a gente se conheceu, tá? Nós estamos juntos há exatamente... Dez anos? Dez anos, gente. Isso mesmo, não é mentira não. Estamos dez anos juntos, já faz bastante tempo. Entre cabos... Como cabos? Entre cabos e rabos? Cabos e rabos. Entre trancos e barrancos. Trancos e barrancos, estamos aqui firme e forte. E aí a gente vai contar um pouquinho de como que a gente se conheceu. Quem começa, eu ou você? Você. Bom, gente, um certo dia, eu vim aqui na São Paulo com 19 anos. Sofri uma decepção amorosa no meu passado. E aí eu entrei em depressão. E aí eu morava lá no Espírito Santo com meus pais. E aí uma prima minha que mora aqui, ela me chamou pra eu vir morar com ela aqui, pra eu poder, né, se parecer, sair daquela bad que eu estava. E aí assim eu vim aqui pra São Paulo em 2009. Eu tinha 19 anos. E aí fiquei aqui em São Paulo, vim em fevereiro de 2009. E aí quando foi no mês de julho desse mesmo ano, eu conheci o Ângelo. A gente se conheceu numa balada. É, gente, amor de balada. A gente se conheceu numa balada. Eu lembro que a minha mãe, ela estava passando um tempo na casa da minha prima. Que é onde eu morava, né, com a minha prima. E aí, e aí eu fui pra essa balada escondida da minha mãe. Ela não sabe. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber. Eu falei que eu ia dormir na casa de uma amiga. Porque minha mãe, gente, ela é da igreja, né. Então eu falei que ia dormir na casa de uma amiga. E aí eu fui pra balada. Mãe, desculpa, tá? Se a senhora estiver vendo esse vídeo. Ela vai assistir. Aí eu fui, gente, pra uma balada escondida da minha mãe. E aí, como a minha mãe não podia saber que eu estava indo pra essa balada. Eu levei uma mochilinha. Aí nessa mochilinha tinha uma calça branca. E uma blusa preta. E aí chegou nessa balada, eu troquei de roupa, gente. Lá dentro do toalete lá, eu me troquei e transformei, né. E aí, gente, fui curtir, né, na balada. Encontrei uns amigos meus de escola. Porque eu ainda estudava na época. E aí encontrei uns amigos meus de escola e tudo. E aí, gente, nesse dia, uma amiga minha, a Jéssica, estava assim, andando comigo na balada e tal. E aí ela falou assim, Gi, olha ali naquele canto. Aí eu olhei, né. Aí na hora que eu olhei no canto, o anjo estava lá parado. Regata preta, um cordão de... Uma corrente de prata. De prata, calça jeans. E o cabelo arrepiadinho, que ele tinha umas luzes, gente, no cabelo. E aí ele estava lá com dois amigos dele. E aí a minha amiga falou, Gi, olha ali aquele cara ali. Um gatinho, hein. Ali no canto, te olhando. E aí eu olhei pro anjo e falei, Nossa, amiga, ele é bonito mesmo, hein. E aí, gente, eu fiquei olhando pra ele. Ele olhando pra mim e tal, né. Spaquerando ali nos olhares. E aí, do nada, chegou uma loira. E começou a dançar na frente. E começou a dançar na frente dele. Quem que era, Galvinina? Então, na realidade, o que que aconteceu? Na realidade, naquela época, eu tinha acabado de sair de um relacionamento também, né. Um relacionamento de mais ou menos uns... Três, quatro anos. Não me recordo bem, né. Eu tinha dois amigos meus, que eram esses meus amigos que a gente sempre saia pro rolê, né. Na época, eram os dois irmãos, né. Que nessa época, a gente sempre saia junto. A gente sempre gostava de sair. Porque ainda a gente se divertia muito. O que que a gente fazia? Naquela época, todo mundo bebia, né. Graças a Deus, agora eu não bebo mais, né. Mas naquela época, a gente fazia um esquenta do lado de fora. E chegava pra balada e entrava. Só que assim, foi uma coincidência tremenda. Porque depois que eu terminei o meu relacionamento, eu não queria mais sair, né. Eu também fiquei meio que depressivo. Não queria saber de sair. Queria saber de ficar em casa. E um belo dia, eles pegaram e falaram Ah, vou passar na sua casa pra gente sair. Só que na época, eles não tinham carro, né. Só eu que tinha carro na época, né. Na verdade, nem tinha, né. Na verdade, o carro era do meu pai, né. Eu que pegava pra sair. Mas enfim, aí a gente pegou ele e falou Ah, vamos pra uma baladinha lá e tal. Eu falei, ah, beleza. A gente pegamos, acabamos indo nessa balada, ficando lá de fora, tomando um esquenta, né. E quando a gente entrou, ele tinha umas amigas dele que ele conhecia. Na verdade, eu não queria ficar com ninguém. Na verdade, eu queria, na verdade, eu queria ficar em casa. Mas como se eu ficasse em casa, eu ia ficar mais depressivo do que eu já tava, a gente decidimos sair. E a menina, eu nem lembro. A menina, acho que era amiga dele. Não lembro se era da balada e sim, ou se era amiga dele. Mas assim, a gente ficou dançando com todo mundo. Até chegou umas amigas dele. Começou a dançar também junto com a gente. Mas assim, eu, sinceramente, eu queria saber de curtir. Nem lembro dessa loira. Eu lembro que a gente tava dançando, sim, mas... Tava dançando igual a namorada. Até não. Até esses meus amigos, eles eram bem pegadores mesmo. Eles iam pro rolê pra ficar mesmo. Eu não. Como eu era deles, eu era o cara mais velho, né. Então assim, eu já tinha uma mentalidade formada em relação a isso. Eu já queria realmente curtir mesmo. Pô, se eu tivesse ficado, eu tinha falado, né. Dez anos. Na verdade, a gente ficamos... A gente lembra, né, amor? Que a gente ficamos na balada, né? E depois a gente marcamos de se encontrar na próxima sexta-feira, né? Não foi isso? Foi, porque assim, eu vi ele dançando com essa loira. E aí eu já perdi o encanto, né. Porque minha amiga falou pra eu olhar pra ele. E aí eu olhei. Na hora que eu olhei, ele tinha uma loira lá dançando. Ele fala... Ele fala... Ele fala... Ele fala que ele nem conhecia. Ele não conhecia, que ele nem ficou... Não, irmota, não tem nem porquê eu mentir. Porque na idade, eu era solteiro. Você também era solteiro. Então assim, não tem nem porquê mentir, né. Que nem assim, se você ficou com alguém lá e não ficou, eu acho que aquilo ali foi passado. A gente tem que viver... Do momento que a gente começou a ficar junto, a gente assumiu um compromisso, pra frente. Então assim, tenho minha consciência tranquila. O que foi engraçado foi que a gente não quis ficar junto, né. A gente só quis ficar... Eu lembro que a balada foi no sábado, né. Foi no sábado. No sábado pro domingo. Aí domingo... Eu lembro que... Uma situação até meio engraçada, porque acho que eu não tinha crédito no celular, né. Aí você pegava o celular do seu pai. É, porque acho que a conta dela era da Vivo, né. Não, eu nem tinha celular. Os altos da minha prima. Mas você tinha... Você não tinha nenhuma... Eu só lembro que o do meu pai era Vivo. Eu lembro que eu nem colocava crédito no meu celular, nada, era certo. Meu pai tinha conta, né. Meu pai tinha... O celular dele era de conta. Não, não tinha Facebook. Não, tinha Ocult, SM... Como que era o nome? Não, eu lembro... Eu lembro que a gente... Eu lembro que a gente... Você me deu seu telefone, né. É que assim, gente. Deixa eu só formalizar aqui. Aí ele tava dançando lá com a Lore e tal. E aí depois disso eu perdi meio que o encanto porque eu achei que era a namorada dele, né. Aí eu falei com a minha amiga. Eu falei assim, ah, vamos sair daqui que vamos andar um pouco. Ele tem namorado e tal. E aí saí, meio que desencantei, né. Porque eu vi a menina dançando e eu achei que era a namorada dele. E nisso, gente, a gente fazia aquelas filhinhas que normalmente a gente fazia nas baladas antigamente. Uma segurava na mão da outra e andando. E nisso eu via minhas amigas só ficando pra trás, né. Só ficando. Os meninos iam lá, puxavam as meninas pra conversar e elas só iam ficando pra trás. E aí quando eu tava de mão dada com a minha última amiga eu vi que ela já não tava mais segurando minha mão. Aí eu falei, bom, fiquei sozinha, né. Eu vou pro barzinho. Aí tinha um barzinho assim. Eu nem bebia, gente, na verdade. Eu tomava assim, água, água com gás, essas coisas. Eu não bebia naquela época. Não bebo, gente. Só isso de vez em quando. E aí, gente, eu fui pro barzinho assim. Fiquei lá sozinha. Eu fui pegar alguma coisa pra mim. E aí quando penso que não, o Ângelo puxou a minha mão assim, né. Ele puxou a minha mão. E aí eu já ia tirar, porque normalmente eu, a gente, né, tem o costume de tirar, que os caras vão puxando a mão da gente, né. E aí o Ângelo puxou a minha mão. E eu fui fazer assim pra tirar. E nesse, eu olhei pra trás. Aí na hora que eu olhei pra trás, que eu vi que era ele. Eu falei, ah, então esse aqui pode deixar. Aí, gente, ele pediu pra me conhecer lá. E a gente começou a conversar. E a gente foi lá pra um canto que tava mais sem o barulho do som, da balada. E aí a gente começou a conversar, aí, né, a gente trocou o telefone e tudo. E aí continua, amor. A gente trocou o telefone. Eu lembro que na época meu celular não tinha crédito, né, que era de lei, né, quem não tinha crédito há 10 anos atrás. O celular tinha, mas meu celular não usava muito celular na época, né. E eu lembro que a gente combinou de uma sexta-feira, né, da gente se encontrar. Eu lembro que foi o seguinte ainda. Eu lembro que a mãe dela tava aqui, né, a mãe dela mora no Espírito Santo, minha sogra, né. Eu lembro que ela mandou mensagem pra mim, ah, vamos se encontrar, tá, vamos vir aqui na minha casa. Eu falei, puta, na sua casa? Beleza, mas quem que vai tá? Ah, vai tá minha mãe, todo mundo e tal. Eu vou apresentar você pra minha prima, que na época ela morava com a prima dela, né, que a Cris, né, até assim... Me ajudou muito essa minha filha. Me ajudou muito, a Cris é, pra mim, era como se fosse uma irmã. Até o marido dela, o Flávio, eu considero como se fosse o meu irmão, porque assim... Sempre teve presente. É, são pessoas que tão juntos, se precisar, tamo junto, tá sempre disposto a ajudar. E assim, a Cris ajudou muito ela. E até hoje a gente sempre se ajuda na medida do possível, né, que eles moram, a gente mora em outro lugar, mas a gente sempre tá junto. Mas, enfim, aí eu pensei comigo, falei, puta, agora lascou, né, agora vou ter que pedir ele namoro. É, gente, não tinha nem um mês que eu tava conhecido, não tinha nem um mês que eu tinha conhecido ele. E aí a minha mãe ainda tava aqui, aí eu peguei e falei pra ele, ó, falei assim, ó, minha mãe tá lá em casa, no caso, que era a casa da minha prima, onde que eu vou morar. Falei assim, ó, minha mãe tá lá em casa. Você não quer conhecer ela, não? Porque no meu pensamento, gente, olha como que eu era tão ingênua, né, eu era muito ingênua. No meu pensamento, o que que eu pensei? Eu falei assim, ó, vou aproveitar, né, que eu tô ficando com ele, a minha mãe tá aqui, vou apresentar ele pra minha mãe, porque se der certo, minha mãe, pelo menos, quando eu ligar, fala assim, ó, mãe, tô namorando, minha mãe já vai saber com quem que é, entendeu? Na realidade, você, você, no telefone, eu lembro que você me falou uma outra situação. Você falou assim pra mim, assim, ó, é... Vamos se encontrar na sexta-feira, só que é o seguinte, eu sou evangélica e não quero saber de ficar, não, eu quero namorar. Eu não lembro disso mesmo? Sim, sim, você falou sim. Eu não lembro disso. Aí eu falei assim, porque... Eu não lembro disso. Sim, sim, eu lembro que você ainda falou pra mim que sua mãe era evangélica, e você era evangélica também. E você não... Bom, como a evangélica tá na balada? Não, mas, ué, você pode curtir, né? Não, não tem nada pra falar. Hoje em dia tem muitos imagens, mas que mal pra balada. Eu não sei disso, né? É, claro, ué, só porque você é de Deus que você não pode... Ué, tem um... Só porque você é de Deus? Não, mas, é, na realidade, todo mundo é de Deus, mas tem que ser... Maravilha, está. Maravilha, está. De Deus é aquela pessoa que vai na igreja. Tem pessoas que vai na igreja e não é de Deus. Eu sei, eu vou dizer, eu falo engraçado. Enfim, aí o que aconteceu? Aí ela chegou pra mim e falou isso aí. Ela falou assim que os pais eram evangélicos e que, na realidade, ela não era de ficar. Porque se fosse o caso, ela queria namorar. Eu pensei na minha cabeça e falei assim, ó. Como foi praticamente o destino, né? Na realidade, eu não queria sair e acabei saindo. Na realidade, ela saía, mas até então não sabia como que era a situação dessa. Se ela saía muito, se ela não saía... E assim, gente, eu nunca fui de mentir pros meus pais. Nunca mesmo, né? Só dessa vez, né? Só dessa vez. Porque, assim, eu falei, mãe, vou dormir na casa de uma amiga. Tardinha, minha mãe lá, tá bom, filha, pode ir. Minha mãe tão inocente, né? Como que a gente é, gente? Às vezes, por isso que acontecem muitas coisas erradas. E isso é verdade. Acontece muitas coisas erradas porque os filhos mentem pros pais. Aí sai pra algum lugar e aí os pais estão pensando que tá no lugar. E o filho tá em outro, né? Mas isso aconteceu, acho que é porque tinha que acontecer, né? Eu tava sofrendo muito também na época. Porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Acabado, assim, tinha uns 4, 5 ou 6 meses, no máximo, que eu tinha acabado um relacionamento. Então, eu tava, assim... Eu tava na escola ainda, estudando o terceiro ano, meu último ano. Então, eu queria muito, assim, sair. Não pra, né, fazer coisa errada, nada disso. Mas pra eu poder esparecer mesmo com os amigos de escola. Essas coisas, né? Mas eu nunca fui, assim, de mentir pros meus pais. Sempre fui muito responsável. Graças a Deus, não aconteceu nada de ruim, né, gente? Mas eu aproveitei que a minha mãe tava aqui e aí falei, né? Falei pro anjo. Falei assim, ó, vamos lá. Vamos conhecer a minha mãe, né, e tal. E aí eu lembro que ele chegou lá na casa da minha prima, super sem graça. Todo sem graça. Ele levou um potinho, assim, com uns coraçõezinhos. Você lembrou? Lembro. Eu tenho até hoje guardado, gente. É porque eu não sei onde tá. Se não, eu pegava pra mostrar pra vocês. Um potinho, assim, com um monte de coraçãozinho de sabonete. Ele levou pra mim. E aí ele tomou o café da tarde, não foi? Ou jantou? Foi, foi. Tinha jantar ou era café? Eu nem lembro. Não, eu lembro que vocês estavam todos... A gente tava tudo deitado lá. Tinha uns puff, né? Uns colchão pra deitar. E sua mãe tava sentada no sofá. Eu lembro que eu fui muito bem tratado. Sua mãe conversou comigo. Foi bem bacana. Foi legal, assim. E a gente criar expectativa de nada, gente. Às vezes, por isso que eu acho que é bom você... Se você tá ficando com alguém, se você gosta da pessoa, não fica criando muita expectativa ou, tipo, falando assim, ah, essa pessoa vai ser pra casar ou vai ser pra noivar. Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Sim, o bom da gente foi o seguinte. Por mais que a gente não queria que rolasse namoro, mas sempre rolou muita confiança. Sempre assim, a gente sempre foi saindo. Você não ficou com ninguém, eu não fiquei com ninguém. A gente sempre ficou curtindo sempre a gente, sempre com família, né? Sempre se respeitando. Sempre se respeitando. Então, isso que é o legal, né? Na realidade, as coisas, quando tem que ser, tem que ser. Porque não adianta você conhecer uma pessoa e falar que a pessoa é legal, mas aí você acaba saindo com outras pessoas, se envolvendo com outras pessoas e vira uma bola de neve. Então, assim, é legal você focar no objetivo, que foi o que eu... Que, na verdade, não foi nem focar no objetivo. Na verdade, foi a gente se curtir. A gente sair, se divertir. E, como assim, menos esperou, a gente já tava ficando junto, a gente tava junto, a gente tava... Do nada, a gente foi perceber, a gente já tava dois, três anos, quatro anos. E, assim, gente, a gente fala que a gente tem dez anos, mas passou muito rápido. Não parece, assim, que tem esse tempo todo. E a gente, hoje em dia, assim, a gente se conhece muito, a gente se respeita. Eu conheço os defeitos dele, as qualidades, ele conhece também os meus defeitos, as minhas qualidades. A gente já brigou muito antigamente, eu era muito ciumenta, gente. Eu era muito ciumenta mesmo, aquela ciumenta possessiva, né, ó? Ele não podia olhar pro lado, gente, porque eu já tava com ciúmes. Então, assim, nesses dez anos, a gente aprendeu muita coisa. A gente, na verdade, a gente amadurece muito, né? Naquela época, a gente, né, a gente não tinha um foco, né? A gente sabia que a gente queria se curtir, a gente queria se conhecer. Mas quando a gente começa a pegar uma maturidade, uma idade, você começa a ver situações completamente diferentes. Em relação a você querer ter alguma coisa, de você querer construir uma família, de você privar, de querer sair, de querer ficar junto, de querer guardar o dinheiro pra fazer, comprar uma casa, ou comprar um imóvel, ou o que seja. E é isso que é legal, né? Na verdade, um é cúmplice do outro, a gente se entende, acho que qual é o casal que não tem briga, qual é o casal que não se discute. Mas, acima de tudo, a gente tenta conversar, se respeitar, dialogar, que é o que é legal, né? Não adianta você estar vinte anos com a pessoa, mas não é feliz. Na verdade, você tem que estar dez, quinze, vinte anos, mas vocês estando felizes um com o outro. Tendo cumplicidade, respeito, isso que é legal, um ajudou o outro. Eu acho que na vida, se fosse só alegria, a vida não teria sentido, né? Então, tem que ter as tristezas, a alegria, pra que você consiga, junto com a pessoa, passar essa página, virar essa página. Então, isso que é legal. Acima de tudo, tem que ter respeito, confiar muito, né? Eu acho que todo lugar vai ter pessoas que vão achar a sua mulher bonita, ou o seu namorado bonito. E se você for levar tudo a ferro e fogo, você acaba não vivendo, né? Você acaba ficando... Você vai brigar com o seu companheiro ou com a sua companheira por causa de besteira, né? Então, é isso. Isso que é o legal da gente, né? Né, amor? Nossa, tá indo bem. Tá indo bem. Vai? Pra quem tem vergonha, tá indo bem, Tico Diogo. Tico Diogo. Eita nóis, tá bem velhinho, coradinho. Vai, é só isso pra falar alguma coisa? Gente, é isso. A gente quis mostrar aqui um pouquinho pra vocês de como que a gente se conheceu. Fazem 10 anos que estamos juntos, entre trancos e barrancos, né? Mas estamos aqui firme e forte. Noivamos. Hoje não somos namorados, somos noivos. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar casando. Não sei se na igreja, no civil. Deus que vai preparar tudo, né, amor? Mas a gente pretende casar. Pra vocês que acompanham aqui o canal, sabem que por enquanto eu moro com o meu irmão, o mais novo. Só que ele e o Ângelo, eles se dão muito bem. São como irmãos, praticamente. Eles se respeitam muito. Então, o Ângelo sempre tá aqui em casa. Fica, às vezes, mais aqui do que na casa dele. Mas ainda não somos casados. Vamos casar, se Deus quiser, logo, logo. E eu quis trazer um pouquinho pra vocês, ele aqui, pra vocês conhecerem e ficarem mais por dentro, né, da nossa vida, da nossa família. Como o canal tá crescendo, eu acho muito legal postar esse tipo de vídeo. Porque vocês acabam conhecendo mais quem convive aqui comigo e um pouquinho da nossa história. Quem disse que amor de balada não dura, gente, tá enganado. Dura sim. E já estamos aqui há 10 anos, graças a Deus. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da presença do Ângelo aqui, né, amor? É. Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtidinha, não esquece. Deixa o comentário aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer perguntinha pra gente gravar no próximo vídeo, o Ângelo de Agora vai estar sempre por aqui, aparecendo nos vídeos. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho dele daqui por diante, tá bom, gente? Então, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.